Olá meus amigos e minhas amigas seres logísticos, meu nome é Carlos Menchique, sou consultor sênior aqui da Prolog, Capacitação e Consultoria na área de Logística e nós há muito tempo já trabalhamos com a parte de tecnologia como um suporte ao processo. E uma dúvida muito recorrente que a gente recebe cotidianamente via telefone, nossos consultores aqui tentando explicar em que momento que adere um coletor de dados. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para tentar te ajudar nesse sentido. Primeiro ponto é um coletor de dados como esse que eu estou segurando aqui, que ele tem um computador móvel e um leitor óptico e esse leitor óptico para fazer a bipagem do produto e coletar o dado que está num código de barra. Esse código de barra pode ser 1D, um código de barra linear, normal, como a gente está acostumado a vender no supermercado, ou pode ser um 2D, que é um QR Code, que é um código de barras, é um código tridimensional com que tem uma capacidade maior de carregar dados dentro dele. E também a leitura do leitor vai fazer a diferença. O laser de curta distância para leituras bem inferiores a 1 metro e tem leitores específicos para longa distância que pode chegar até 3 metros. Outro aspecto importante é que esse computador, quando tu compra o computador, ele vem sem nada dentro, tem um sistema operacional. Pode ser o Windows e Android, que é uma grande tendência agora de vir equipamento somente com sistema operacional Android. Então, em termos de funcionalidade ali dentro, não tem nada. Ele é completamente burro. Então, você precisa ter uma aplicação que rode aqui. Inclusive, a gente, como a gente faz a venda e a alocação dos equipamentos, a gente tem uma ferramenta, por exemplo, para inventários. Então, caso você precise fazer um inventário, a gente tem como te alugar o equipamento e tem um softwarezinho que funciona para a coleta de dados do inventário e dar os relatórios do inventário. O coletor pode ser nesse modelo aqui, que é um coletor com um grip tipo GAN, ou seja, tem esse gatilho aqui. Eu, particularmente, não gosto muito. Ele pesa o equipamento. Tem outros coletores aqui, como esse aqui, que é tipo Brick. Eu posso ter coletores como esse aqui, já parecido com um celular. Tem uma tendência muito grande. Eu gosto, particularmente, são menores, mais leves, rápidos, muito rápidos de coleta de dados para esse tipo de modelo aqui. Já vem quase todos na plataforma Android. E eu também tenho coletores que você possa vestir. Este aqui, por exemplo, estou botando no meu bolso aqui, coletor de dados por voz, que é esse que eu estou mencionando aqui, aonde eu faço a coleta de dados, toda ela interagindo com o meu sistema via voz. Então, obviamente, o sistema não trabalha com voz. Quem trabalha com voz é o coletor. Então, o coletor me manda via áudio, vá para o endereço tal, o Menchick vai lá, se posiciona, tem um dígito verificador que eu vou cantar, vou falar o dígito verificador para o sistema saber que eu fui naquele endereço, e o sistema diz, pegue dois. E eu, dois ok, e vamos embora para o próximo endereço. Então, a coleta de dados, muito rápido, isso aqui chama-se Picking by Voice. Hoje no Brasil, nós comercializamos isso há oito anos aqui no Brasil, uma tecnologia bem moderna, de coleta de dados por voz de forma industrial, ou seja, o reconhecimento aqui é perfeito. Tem dois microfones aqui, por exemplo. Eu tenho um para coleta de ruído e tenho um para coleta do dado em si. Então, o sistema tira o ruído do sistema, garantindo a identificação da coleta de dados. Portanto, por favor, se você gostou, clique aqui. Se tem interesse, mais dúvidas, por favor, entre em contato conosco, nós estamos aqui para ajudá-lo. Nosso negócio é esse, é ajudar a melhor buscar uma tecnologia que seja aderente ao seu processo. Então, por favor, quero ver você entrando em contato e buscando maiores informações. Estamos aqui para te ajudar. Um grande abraço.